Olá pessoal olá hoje vamos reciclar esses pedacinhos que a gente faz nossos artesanatos e sobra né do fundo da garrafa então vamos reciclar aqui tá bom vamos usar também essas coisas não vou colocar comida dentro duas bolinhas assim ó certo duas bolinhas bolinha não só um focinho aqui para colocar aqui na frente aqui eu já bolei também levei o fogo e bolei vou pegar esses tecidos aqui ó envolvendo a lata de cimento ó pessoal secou já a nossa peça agora vamos fazer o que vamos modelar com essa massa de cimento que a gente sempre usa no canal tá bom de cimento e areia Ok eu vou deixar uma das receitas aqui na descrição desse vídeo e nos primeiros comentários também agora vou só umedecer a peça para a gente começar a modelar E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto